Hoje é dia de tudo, menos bola. Eu só queria pedir um parênteses antes da gente começar a falar das notícias sobre essa história do Gabigol estar lá no... Cassino? No cassino. A verdade é o seguinte, tudo que ele fez e tudo que ele respondeu está errado. Você pode ir no restaurante quando abrir o restaurante, fica cinco lá, cinco aqui, três aqui, com um protocolo. Ah, eu usei a máscara. Nesse momento da fase vermelha, nem isso está dentro. Isso, exatamente isso, você não pode nem estar lá. Você tinha que estar em casa. Aí, vamos lá, chega o menino que quando voltou do avião, lembra do menino que o Flamengo mandou embora? Que tirou foto sem máscara e mandou embora. Assessor de comunicação. Então o que acontece? Então o poder da pessoa é o que vale em relação a isso? Me desculpa, eu gosto do Gabigol pra caramba, trocou a gente pra caramba bem demais lá. Menino, eu gosto dele, mas ele pisou na bola, cara. Vidente pede indenização de um milhão e cem mil reais após o acidente e deixá-lo sem poder. Isso aconteceu, adivinha onde? Londres. Na Inglaterra. Isso é mentira, cara. Ele tem 56 anos. Você pega todos esses caras da Inglaterra, isso aí é o... O nome dele é Maurício. É o Notícias Populares, antigamente? Não, o Jornal Extra do Rio aí, ó. Eu sei, mas o Jornal Extra é o Notícias Populares de antigamente. Ele disse que perdeu a vidência após um acidente de trânsito. A verdade é o seguinte, eu acho o fim do mundo. Esse aí é um zero. Você pega essas p**** e ele perdeu, quer dizer, que ele perdeu a visão, o dom do poder quando ele teve acidente. Isso, segundo ele foi isso que aconteceu. Eu sofro outro acidente igual pra voltar. Acho que se a justiça britânica der pra ele é piada essa grana aí. Vamos pra próxima lá, ó. O All Cotidiano, mulher não aparece a encontro e jovem fica três noites em rodoviária. Eu fiquei triste isso aí, cara. Cara, eu fiquei triste com esse menino, cara. Ele acreditou. A verdade é assim, ele não sabe nem quem era, né? Porque muita... Agora ele, você vê, esse menino acreditou num crux, né? Que fala, né? Namorada por internet. Aí ele ficou. Pô, aí os policiais foram lá, ajudaram. Pô, então, o Matheus, né? Que é o nome do menino, né? Que foi resgatado na rodoviária de São Paulo. Pô, esse cara, ele tá... Tá fadado a ser um cara maravilhoso. Porque ele acredita no amor, cara. E isso é muito legal. Parabéns pra ele. E eu tenho certeza que logo, logo, ele vai encontrar alguém importante pra vida dele. Vamos lá, próximo. G1.com. Analista de Campinas vence Covid. Ele ficou 42 dias em coma e acertou na loteria. Puta, que legal. Ele se recuperou. Ganhou na loteria duas vezes, então, né? Qual a loteria? Ele ganhou na loteria. Mega cena da virada ele ganhou. Ele entrou com alguns amigos e ganhou na loteria. Que legal, cara. Boa. Na verdade, a maior loteria que ele ganhou é a vida, né? No meio de rendimento. Mas o dinheiro também é bom pra c******. Vamos ser idiotas que o dinheiro é bom pra c******. Parabéns pro Rogério, pra família, pra todos aqueles que ganharam. Que legal que ele ganhou, cara. Fiquei feliz pra caramba. Mas ele sabia que ele tinha ganho ou não? Acho que contaram depois, né? Porque foi a mega da virada. Ele foi em coma. Vai que ele dá um infarto. O UOL Internacional, 4 pessoas vão dividir prêmio histórico de 6 bilhões em loteria nos Estados Unidos. Na verdade, o prêmio é 1 bilhão de dólares, né? É que aí a gente converteu. 6 bilhões. 1 bilhão de dólares. 1 bilhão e 250 pra cada um. É, são 4 pessoas. 6 bilhões e 1 bilhão e 250. É mole, né? É, velho, que legal. Dá pra fazer um... Dá pra fazer alguma coisa, né? 1 milhão. 1 milhão. 100 mil já dá pra fazer muita coisa. Parabéns pra eles todos. Eu não sou de jogar, entendeu? Eu não sou de jogar essas loterias. Eu não sou de... Eu também. E vez em quando, aquela uma de final do ano, né? De Natal. Essa mega da virada que o Rogério ganhou lá. É, de vez em quando eu faço isso aí, mas... Meu pai já ganhou... Já fez quadra. Já fez? Já fez. Seu Carlos voando, hein? Quadro não. São 6 números, né? Meu pai já fez 5 números. Isso, são 6 números. É a quina. Quina. Meu pai fez quina, velho. Vamos lá. Essa agora é boa, hein? O povo do Ceará. Jovem é picado no pênis por cobra pitom. Após se sentar no vaso. Olha a cobra lá, bicho. Mas essa é a cobra ou o cocô? Pois é. Olha o que tem de sangue. É, eu acho que ele... Olha o que tem de sangue. O negócio foi meio tenso. Rapaz do céu, deve doer, hein? Pô, ele picou a r*** do cara? Picou o p... Nossa senhora. Isso aconteceu em Bangkok. Saiu... Ah, em Bangkok? Pô, mas... Desculpa a errada desgraça ali aí, porque deve ter doído. Porque doeu, né? Porque tem um troço ali, tá vendo? Pô, doeu pra c... Você nunca pegou gonorreia? Mas não é troço, mano. Não, o meu só foi herpes. Não, eu peguei gonorreia. Você tinha que enfiar um negocinho dentro do canal. Nossa. Aí enfia aquele negocinho dentro do canal e o médico faz assim, ó. Sério? Rapaz do céu. Raspando assim? Não, é tipo... É como se fosse um... Que é um... Que vai limpando, né? Enfia no canal. E o médico palmeirense ainda, desgraçado pelo AIBF. Que delícia ele faz isso com você. Super interessante. Mais de um... Você sabia disso? Mais de um cesto de toda a comida produzida... Vai pro lixo. Vai pro lixo. Isso é... O que é isso? Acha? É falta de... Na verdade é o seguinte. Se você for no Cia Gesp, se você for em todos esses lugares... Há quanto tempo a gente joga o lixo fora e a gente não sabia que o lixo era tão importante? Quem que ensinou a gente? Vamos lá. Eu lembro da minha mãe. Vai fazendo comida, a salada, o tomate, os legumes. Tudo é jogado fora. Eu lembro. Hoje não. Hoje tem triturador. Sim. Né? Hoje tem muita coisa. Os caras aproveitam muita coisa. Você aproveita tudo. Só que a gente não sabia nada disso. É. Realmente... Não é difícil. O mundo não deu certo, né? Não deu certo. Vamos lá. CNN Brasil. Compras de armas crescem mais de 2 mil por cento e já importam mais que lápis, que é o fim da picada, né? Na verdade, quando você importa mais arma do que lápis, mostra que a gente não tem educação, que a gente tá... Tem a ver com a propaganda aí que o próprio governo faz, né? É, e aí? Eu prefiro um lápis do que uma arma. Quem prefere arma, tudo certo. Tem gente da minha família que gosta de arma, que é a favor do porte de arma. Eu praticamente não sou. E respeito quem é. Mas a solução do Brasil é a educação, aliás, do mundo, né? A solução é caderno, lápis de cor, caneta, né? É isso que é... Se as pessoas fossem bem educadas, não precisavam de armas pra, enfim, pra fazer isso pra se defender. Ah, mas se você for brigar lá nos Estados Unidos, por exemplo, republicanos e democráticos em relação à arma, velho, é uma briga. É. É uma briga de cachorro que os caras ganham de dinheiro com isso aí, você não tem ideia. Pois é. A gente nem sabe. Vamos lá, o Portal Uol. Homem perde freio de Corvette 66. Puta... Deve ser um carrão, né? De 54 anos. E bate na própria casa para evitar carrões, ó. Tinham dois carros estacionados. E eu dei... Ah, mas eu fico com pena, porque eu gosto de carro antigo. Mas ele foi inteligente. Melhor ele bater naquela madeira do que bater na lataria do próprio carro, que era matar dois. Fica mais barato, né? Mata um só, fica mais barato. Fica muito mais barato. Perde menos, né? Família guarda como herança bolo de 142 anos. Tem até uma história curiosa, que tinha uma senhora que guardava um bolo seu, né? Não, tinha nisso. Ela guardou o bolo meu. De um aniversário seu. É, de um aniversário. Uma das maiores torcedoras do Corinthians. Ah! Não, assim... Sinceramente, cara, eu não faria isso, porque... Imagina toda vez que você for lá, você vai ficar... É relembrando. Recordando, relembrando. Eu respeito, mas eu não faria isso. Por 142 anos, deve ter deixado no freezer. Isso. Mas em 142 anos, tinha freezer? Não. Não, eles guardavam num recipiente de um gelo, é. Um gelo, talvez? Isso. Eu, quando morrer, eu quero ser cremado. Pega minha cinza e joga... Joga onde? No Corinthians? No Parque São Jorge, no Pacaembu e no União Pocenso, tá bom. E no Guarani. Podia para cada um. Podia para cada um. 25% para cada um. Ah, tá certo. Mundo Nipo. Trabalhador no Japão é punido por sair três minutos antes para almoçar. Japonês é uma coisa... Por causa do Covid? É. Então, tem que pegar essa matéria. Pega essa aí. Bota essa matéria em cima do Gabigol. Eles são organizados, né? Não, eles respeitam. É verdade. Eu respeito. Então, ele foi multado por causa de três minutos. Aí o Gabigol, né? Falando isso aí, que a fragada em cassino tradicida é levada para prestar em devolimento. Aí o cara é multado por três minutos. Ah, dele não pagar a multa. É verdade. Aí o Gabigol sai bonito. Ainda dá entrevista aí, né? Então, é isso aí, galera. Curte o canal do Crack Neto aí. Isso aí. Youtube.com.br Crack Neto 10. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. Você viu? Deve ter saído sangue pelo c... também, que não vazou lá em cima. Está vendo? Está vendo? Não sei. É o que você acha. É, porque o cara... Pelo espirro, velho. Você acha que a monroida dele estourou, velho? Junto com a picada. Junto com a picada. Daí o piscinal, né? Hahaha.